Beijo na ponta da orelha Que a vida tem pra lhe dar Seja muito, muito mais feliz E ouça agora o que o mundo inteiro diz Ae, ae, essa é a casa da alegria Ae, ae, você está na Bahia Ae, ae, emoção que contagia Corpo todo arrepiado E a gente vê do pipoca Na pressão só quer pular, pular, pular Quem tá feliz, levanta a mão Ae, abra um sorriso Tem alguém filmando você Quem tá feliz, levanta a mão Ae, pegando fogo pro caldeirão ferver Quem tá feliz, levanta a mão Ae, abra um sorriso Tem alguém filmando você Quem tá feliz, levanta a mão Ae, pegando fogo pro caldeirão ferver Beijo na ponta da orelha é bom Balançar na swingueira é muito bom Se jogue na brincadeira É pra levantar poeira No balanço desse som Abre o coração e deixe entrar Tudo de bom que a vida tem pra lhe dar Seja muito, muito mais feliz E ouça agora o que o mundo inteiro diz Ae, ae, essa é a casa da alegria Ae, ae, você está na Bahia Ae, ae, emoção que contagia Corpo todo arrepiado E a gente feito pipoca Na pressão só quer pular, pular, pular Quem tá feliz, levanta a mão Ae, abra um sorriso Tem alguém filmando você Quem tá feliz, levanta a mão Ae, pegando fogo pro caldeirão ferver Quem tá feliz, levanta a mão Ae, abra um sorriso Tem alguém filmando você Quem tá feliz, levanta a mão Ae, pegando fogo pro caldeirão ferver